A economia brasileira cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com os três últimos meses de 2016, depois de oito períodos de queda. Esse é o primeiro registro positivo desde dezembro de 2014 e o fim de uma recessão de dois anos, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os três setores que compõem o Produto Interno Bruto tiveram resultado positivo entre janeiro e março, liderados pela agropecuária, que cresceu 13,4%, o melhor resultado em 20 anos, graças a uma colheita recorde de grãos. A indústria cresceu 0,9% depois de dois trimestres seguidos em negativo e os serviços, que respondem a 70% do PIB, continuaram estáveis. Em comparação com o primeiro trimestre de 2016, no entanto, o PIB brasileiro encolheu 0,4%, foi o décimo segundo resultado negativo na comparação anual e no acumulado dos últimos quatro trimestres, teve queda de 2,3%, ficando abaixo da redução de 3,6% do conjunto de 2016. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o setor agropecuário também registrou um resultado positivo, 15,2%. A indústria recuou 1,1% e o setor de serviços caiu 1,7%. Os componentes do PIB que mostram a demanda tiveram resultado negativo nos primeiros três meses do ano, em relação ao último trimestre de 2016. O consumo das famílias, um dos motores econômicos do país, caiu 0,1%, como reflexo do alto nível de desemprego, que no primeiro trimestre ficou em 13,7%, com 14,2 milhões de pessoas sem trabalho, a maior taxa desde 2012. As despesas do governo caíram 0,6% e os investimentos diminuíram 1,6%. Música